Atena está morta. Finalmente a humanidade terá o fim que merece. É ela mesmo. Para, totaliza. Pera e rádio. O quê? Atena? A nossa guerra ajudou a fé. Está na hora de acabar com ela. Atena, você é uma deusa. Por que lula todos homens? Por que me impede de destruir essa humanidade cretina? Viu que se tornaram? Somente o medo do inferno fez com que a terra resistisse ao mal até agora. Os homens não são deuses, Sá. Até o melhor deles teve seus dias de pecado. Bom ou mal, todos são iguais na morte. Cale-se. Não resta dúvida do que fazer. Você vai morrer pelos homens. Cavaleiros, vamos unir nossos corpos para derrotá-los. Criu, joga, rique, chum, ceia. Mas que força é essa? Esse é o seu fim, Rafa. Eu sou o seu fim. Não posso ser derrubado. Essa é a imensa força que os homens possuem, Rafa. O amor por ele, os homens são capazes de qualquer coisa e absolutamente nada pode superá-lo. Vamos, caralho. Vamos voltar para o nosso mundo. Vamos, caralho.